O Dayamo do FIFA 17. Vamos fazer aqui um joguinho. Manchester United contra City. Isto tá a correr aqui o cenário tá fixo. Estão de equipa. Já tive que fazer umas alterações antes. Ah, na Playstation. Já tá a ver. Sim, sim, sim. Agora já estou numa no desespero. Sim. Tá, eu fiquei sempre um delayzinho. E a voz do time não está a ser gravada. Isso, parece que estou a falar sozinha. Te tenho que permitir. Isso, isso a câmera tá à frente, pô. E ó, fuga. Fala, fuga. Fala, fuga. Fala, fuga. Fala, fuga. Fala, fuga. beach E bem-toch para a porta. O que é que o neto está trabalhando? O que é que eu acho que tem que ficará bem. Mas eu não quero colocar os mocos, mas eu não acho que eles vão terminar o gol Esse jogo com esses dois no show Ah, agora já está em troca Vai, vou tentar essa direcinha Olha o Pepe Guardiá-Ola E o José Mourinho Confronto Interpetente Deve da parte dos treinadores Os treinadores de todas as equipas que estão no bem Esse foi eu Um Ah, tá Vamos lá, vamos lá Bom, claro que eles vão E isso vai levar tempo, há muito tempo Mas eles estão indo na direcção Consistente no top da mesa E consistente vindo para troféu O jogo começou pelo Manchester United Fogo, tá além Fogo, tá além A velocidade, a velocidade do jogo tá muito melhor Fogo, tá Fogo, tá É, ele é mestre, ele é mestre Impressivo ataque e play here from Manchester United Ninguém Defensivamente Aqui é o Shaw Henrique Henrique Mkhitaryan Morgan Schneiderlet Agora o Manchester City Quero mostrar o quão bons eles são Mas eles têm uma oposição De esta ordem contra eles Sim, eu quero dizer, eles são o clube com o dinheiro Mas eles têm um ou dois Estrancadores que ele apoia dentro Que são mais capazes de esclarecer um gol Aqui Luke Shaw Que é uma ótima intercessão O Pedal foi à cima A minha vizinha Ele precisava de ver Um trabalho Falta um onda E faltinhas dos 3 Agora o Fernandinho Mas nota-se uma diferença enorme 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 Na velocidade do jogo Fogo Ah não, está mais ruim Fogo Mas está mais realista Fogo Hopp Verso Fogo 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 S mor35 Afe amend Dei a lau nisso. Não, eu tinha um ovo. Quer dizer, vai ao voeiro. Se tiver, vai ao voeiro. Mas é melhor. Não se tu fique gravado. Não é um problema de entender essa equipe. Olha só o passeio. Já está! Primeiro, já está Ibrahimovic. Deixe que foi ele. Passa para trás. Eu tenho o veneno aqui. E ele tem o objetivo para mostrar isso. Eu amo esse tipo de finalização. Você não tem que bater. Tanto que o posicionamento seja bem. Então, o primeiro objetivo é 1-0. Algo é apenas o segundo turno. Mas não é mesmo o veneno. Não é apenas o jogo. Não é mesmo que o veneno está. Acabei de usar o somente para o pitch aqui, para fazer algumas provas. Não, não é mesmo. É no parto do setting. É no... Há algum potencial neste movimento? O fogão. Ou então é nos shuttings da Playstation. O António já tem desluxo. O António já tem desluxo. O António já tem desluxo. Bom jogo. Mas eles já perderam a bola agora. Llatan Ibrahimović! O que um gol de salão! E isso será um corner para a Unidas. Sim, vai para isso. Ok, agora tem Kintrana's invitação mandat. O que temos aqui é a equipe de vindo. Mas a equipe de vindo. A equipe de vindo está frustrada. Porque parece que há uma corrida de chuva. Estão fechando. Estão fechando. Estão fechando. Vindo longe. Gostando. Estão fechando. Sem duração. Aqui para frente de Aves. Sim. Sim. É um der�� exercício. Um derado disse antes. Aqui não dá para chegar ao pé do Wart e largar em uns Pops, quando ele faz merda. Olha, mas estou a gostar, estou a gostar do jogo. Claro que isto é o offline, o modo offline que geralmente vem do modo online. Mas coloca das formas, estou a gostar. Estou a gostar mais deste jogo. Estou a gostar mais deste jogo. Olha, menos mal porque senão ia ter que explorar mais um ano. Mas já acho que o primeiro elemento tem. Ah, já vou fazer isso. A passagem tem que levar um pouco mais de propósito aqui. Mas já estou feliz. Lata Ibrahimovic. Lata Ibrahimovic. Could be dangerous. Lata Ibrahomic! Well that's my nephew playing. Um... Um... Yeah. I'm still waiting for more to download. But he's sharing his game. porque ele está estraindo então ele está meio de cerca de 20 segundos oi oi Bem como é que é a pré-order deste jogo? Olha, já tenho o meu. Isto geralmente fica... O trio é o jogo físico, com o edital. É, é preciso isso. Uh, que descanso foi ele. Olha, 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 olha. Isto chega, isto chega. Isto chega mais de menudo aí, ou um dia depois, se calhar não é. Eu penso que sim, assim que eles receberem isto vão mandar, estás a ver? Especialmente para os clientes que já têm o pré-ordem já há bastante tempo, estás a ver? Eu penso que eles vão ter isto. Vão tomarem prioridade, vão fazer isto, escolhemos primeiro. Isto é que o formato de estela, a gente já pode fazer o download de 48 horas antes da reserva. Ah, sim. Sim, mas isto está fogo, está a 50 e tal libras, não estamos a brincar. Ao menos peguei 35, ou seja, vou pagar 35 libras por este jogo. Isto é quase como comprar um jogo de segunda mão, estamos a ver. É por isso que compensa sempre quando é comprado para duas pessoas, está a perceber? Estão tentando encontrar um caminho por aqui, estando de fora. Sim, e a única maneira que vocês podem fazer realmente é a gestão. Que é pior é para entrar com um contexto de vinte, porque senão... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu tenho a disco. É o Face, é pão. Volta, meu. É onde eu... O resto é todo estando. Está a correr bem. Deixa-me fazer aqui as alterações. Vai ser o Rooney. Para entrar o Fellaininho. Onde é que eu pus o Fellaininho? Vamos meter aqui o Rashford na segunda ponta-de-lança. Ao meio do centro foi assim. Vai entrar o Young. O Marshall. E... Mais quem? Se não erra era... Se não erra era... Olha, estou fazendo feedback duas vezes. Tu tens o... O som de... A ser na tua visão. Esse é o trick que está... Como está a ver... O live-treme está a ficar a sua gravação aí. E depois vem no voeiro e depois já grava outra vez no microfone. Fazer... A presidência de Ibrahimovic. O vencedor... O vencedor... O vencedor... A presidência de Ibrahimovic. Mano, esquece. Isto tem uma evolução grande. Ficamos ao Ludo a mexer. Já vou comprar o PS. Olha o que. Isto dá para tirar a fotografia aí, acho. Olha o que. Isto agora eu preciso criar um curso para mostrar para não. Vamos. Olha, eu já vendei vocês. A guardiola está alcheado. E a briga agora. E a briga agora. Isto é no Amador. Olha, sinceramente nem vi isso aqui com o Dodd. Mas deve estar assim, fácil. Agora... Acho que escolher aqui outras equipas. Não tenho mais tempo para beber este. Olha essas coitinhas todas. Ah, tem aqui a caminhada. Vamos experimentar aqui a caminhada já agora. Isto é a grande novidade do FIFA 16. A caminhada? O que é isso? É tipo o modo carreira de jogador. É uma história. A caminhada? O que é isso? Ah, estou a ver agora aqui a mensagem do Nuno. oh,ishpo ser é isso, é o que eu estava a dizer. Isto por 2, é a tabela pan. Isto também é muito jovem. oh,ishpo ser é isso é o que eu estava a dizer. Isto eu por 2, é a tabela pan. é a mensagem doho, é a bin dear. Um loop, parece loop. Podes crer. Ou tudo que baixe. Ou... Ou... houve ideia toda. Mas vou baixar este. Eu vou mais a desligar este. Porque... Para ver... Para ver qualquer coisa. Ah... Para ver aí um firmezinho com a Kelly. Isso é o que podemos fazer, hein? Isto Playstation... Isto nunca mais... Ainda estou a fazer aqui o download desta cena. F***, incrível. Deixa-me ver. Ah, eu comecei a fazer o... Livestream. Pela... José Evil Star. Ele é mesmo. 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 Green. Só falta 400 megabots. F***. Mais uns 10 minutos. Tá... Tá topo? Não. 400 megabots. F***. 2 minutos. 3 minutos. Controla aqui para controlar o Hunter. Bem... Vou controlar o Hunter. Olhe o Leicester em primeiro lugar. Manchester City. Ah... Temos todos... Todos... Temos ali 4 equipas com os primeiros pontos. Nós estamos em sexto lugar. ... Grino, isto está topo. Já tem o jogo quase todo. O pessoal do govoeiro já está tudo a jogar. Isto está topo. Foi o pessoal do govoeiro que levou o upside abaixo. Oh, p***. Quando o pessoal não conseguiu entrar. Será que o pessoal do govoeiro? Uma furinha, com furinha no nariz. Um mancho no banco. Agora que tu vai ver a mensagem do Nuno. A dificuldade infantil também e eu. Ele queria criar a página do Nuno. Um gol maravilhoso de Walker. Você não podia ter escritório, não podia? Que momento para ele. Bem, não no começo da primeira parte do primeiro jogo. Chelsea estava procurando. Eles foram procurando o primeiro gol do Nuno. E eles não responderam. Como é que é? Só tem equipes inglês já. 20 minutos mais. Não dá, eu não tenho menos. O que é que eu moro ainda sair a fazer? Esse é um modo história. É um novo modo. O que é que eu moro ainda? Bom... E é Alex Hunter que me apresenta. Este vai ser o seu debut. Bem... Um novo movimento das treinadoras da Manchester United aqui. Por favor. E vou pedir quem é que sou. Um novo movimento das treinadoras bem. Duas espontá-lo. Aqui. Tchau. Objetivos difíceis. Vamos lá. Os t-shirts agora abanam parece um tropo. Parece um pratos, eu vou lá. Olha, isto, quer dizer, é a prioridade da palavra, é a prioridade da... ...do download. Eu vou jogar este que pode jogar, então vamos mais tarde. Ok, está logo. Pronto, fica assim, tchau, abraço. Tremendous understanding from these players. Check. This is an exercise in patience as they try to get an opening. Damian. Looking to play as teammate through. That's Billy Quetta. Vamos. Thank you, Kamech. Morgan Schneiderlin. Atac building for Manchester United. What? Hunter! Matthew! Got a chance to talk to Jim Hunter before the game today. Great player, of course. And now very much in the supporting role as a family member. Sim, ele vai ser para as punch, não é? Como vai todos os familiares de Alexes, eu acho, up in that stand. Deutão de Premier League, o que um dia para ele. Fantástico jogo, isso. E vai para ir para o wire. E aí ele vai com a tackle. 10 minutos lefto de regular time. Bem, eles mudam de novo com Alex Hunter. Aqui é o Hunter. Não é uma oportunidade por esse time. Ele ainda está levelando no match. Não está fácil. Mas está atrevida, ó. Tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Minha Lola. Falta, né? Vamos, vamos. Um gol, um gol, um gol, um gol, um gol, um gol. O que é isso? o 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 psg real madrid acho que vou fazer aqui um um real madrid contra contra as vendas vai ser contra o bayern contra o bayern o 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 eu aposto que ele eu aposto que ele tem uma t-shirt do porto debaixo da do basic olha olha ele é emprestado e pode jogar já vai já vai não não o 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 do o 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 oscar moving forward with some danger to the opposition now they're here and shoots well done the goalkeeper and he's hung on to the ball Sergio Aguero well this is how the game many people believe should be played it's always been a passing game but they passed with purpose too I have and I love the way they're using the full width of the pitch here can Chelsea find a way out of this in the little time that remains but I haven't played too well today but still chance to redeem themselves in the final few moments Diego Costa oh they've got their equalizer that's the very least they deserve from this game time ticking away from them but they found a way they've dominated the game and that's not much of the ball oh man oh man it's not much of the ball but that resistance has finally been broken and this guy looks like he's going to eat and this guy looks like he's going to eat and this guy looks like he's going to eat 7 more minutes to go Kevin the Browner Kevin the Browner oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah substitute for Manchester City Sergio Aguero coming forward good pass good pass let him forward look very good indeed but the move is broken down Diego Costa it's still level the game Chelsea breaking and looking to try and win it in the dying moments here as indicated there will be a minimum of three minutes at the time substitution for Manchester City well we've got a substitution now the coaches have had their say to be replaced by to be replaced by you get me to pride Jair Turek, é só isso, é o level. O coaches tiveram o seu say, ambos os equipamentos estão lá no seu feet, eles estavam olhando muito cansado, enquanto nós esperamos um tempo para o tempo, que agora começa. 1, 2 E tem um jogo de seu próprio Muito bom passão De esta equipe Mães do City estão no ataque E aí ele vai com o atalho E aí-catching Futebol, realmente Ele chegou até um momento O que eles realmente tiraram a bola E eles perderam Eles copem com isso bem Defensivamente E é o que vai ser O que vai ser o atalho Nemanja Matic O que eles precisam E aí-catchingam E aí-catchingam E aí-catchingam E aí-catchingam E aí-catchingam Nemanja Matic E aí-catchingam O que é isso? O que é que o cara é que é isso? E aí Ah, a brush . 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 Não vai ficar ali aquela não. Tá bom, eu sou o pessoal do governo. Mas o pessoal já vai acordando mais para essa realidade. Mas o time foi a malta nova. É a malta que já vai divergindo nesse primeiro time. Foi esse posse. É preciso ver que a Madeira de Portugal, em geral, e a Madeira, especialmente, é um país que ainda... Pronto, se a gente for a ver bem, as gerações mais antigas, aquele é tudo analfabeto. E tipo, são pessoas que... Pronto, não têm... E não teriam inteligência em cima. O que quer dizer é que... As pessoas, assim, analfabetas, sempre levaram com este de obedecer ao governo e assim... É, está a perceber. Mas agora... É que é um monte de tempo diferente. É por isso que eu estou a dizer. Isso é uma coisa que... A mentalidade está mudando. É o que eu estou a dizer. É tipo... Acabam as gajas do campanar e... E os gajos do fuchal... É que é diferente. Isso é uma coisa que vai mudando de cotonho. As pessoas vão ser torcedentes. Olha, meu irmão! Vamos ver... Vamos ver... Vai ser... A primeira penalidade agora. Bem salvado, Hart! Aqui ele está. Bem nervosamente, eu devo dizer. Pô, vamos para o caso mesmo, meu parceiro. O que estava... Ia ficar entraram um ano. Só o parceiro... Já dentro. Olha, está a única coisa cheia. É o parceiro que entrou no grupo, mas não... Não, não... Não, não... Agora ele tem o pervimento para levar isso e escutá-los. Eles deixaram ele sair daqui com essa pequena estutoração. Golstands. A gente vai para a criação do golcão do golcão. O que é o pai? O que é o pai? E o penalidade está na cor do golcão do golcão. É, olha o seu rosto. Ele sente que deveria fazer melhor. E a ouro? Não. O meu... O meu... O meu... Está a três horas. O de um minuto ainda não é jogar um por hoje. Ainda vai jogar primeiro do que ele. Que brilhante gol. Massiva pressão. No penalidade agora, em estas circunstâncias. Gol! Bem, este é o momento da verdade. Se ele ganha, eles ganham. Vai ser difícil a todos os penalidades. Sim. Eu ainda estou a tentar perceber como é que é. A partir da manhã já tem banco. Já pode fazer compras online. Espero que tá. Se é que vai se gastar dinheiro lá para conseguir. Se é que vai se limpar o cu com um outro destes de sangue. Se é que vai se limpar o cu com um outro destes de sangue. Se é que vai se levantar... Se eu sou. Se eu não se levantar. Eu não sei. Sim. Agradecer a voz. Agradecer a sua voz. Agradecer a sua voz... Agradecer. Já está a ver, vá! Toninha, Toninha, o que é que achas da Madeira? O que é que achas da Madeira? Do Governo da Madeira? Queria mamar! Vá, tio! Por exemplo, esta discussão que a gente escreve agora... Isto não é uma discussão digna de se ter num livestream? A sua voz não se ouve, já vi! Não se ouve é esse? É, tá o... o... Não se ouve! 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 Os do Diogo! Como é que vai, Diogo? Diogo, como é que vai? Estilo aqui... Já se ouve as calças! Queres que te passa o comando, Diogo? Já sei o Diogo! 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 E se estivesse a fazer share... Juventus vs Manchester United. Já tem quantas horas? Já deu-te uma coisa. Sabes uma coisa? Eu acho que eles vão banheir. Eu acho que eles vão banheir o vídeo. Ou então vou deixar o som. Porque tem as músicas depois. Isso é consenhar no início. Ah, era? Sim. A equipe do Juventus. Gigi Buffon joga no gol. Andréa Basali começa com Giorgio Chiellini. Milam Pjanic começa com Claudio Márquissio. No meio do parque. A equipe do Juventus. É muito legal. Essa é a equipe do Manchester United. Tavid De Gea começa no gol. Chris Smalling começa com Eric Bailly. Paul Pogbaix joga com Morgan Schneiderlin no centro do parque. Natan Ibrahimović é o jogador hoje. O Torre. O Torre. O Torre querido. Ah vale a pena pagar 69 euros por esse. António Valencia. António Valencia. E com o Silo vem o Siloim ao mesmo. Se calhar compro até Adabox. Vou comprar a versão Adabox. Olha no com o Siloim. Com o Siloim. Sabendo que o jogo tem o Siloim. Não consigo ver. A gente não tá gravando. A gente tem o Siloim. Tem o Siloim. Tem o Siloim. E tem o Siloim. Segura. O Siloim. A game screen can not be viewed because the game has not been released in your country or region. Ih, rapaz, fogo. Essa madeira, essa madeira não tá baixo. Ah rapaz, vê, por amor de... Mamar, 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 um pouco batatas ainda vai, agora não me deixaste com a face, eu não admito. Fiz o fogo, a sério que ainda não tá aí. Mas, isso não dá para dar para ninguém. Não temos que haver isso também ainda não consegui passar. Quem eu também não consegui passar. E era o 16. Eu não mexei no game speed e tu jogando normal. E para mim tá bom assim. Não dá. Não dá nada. No pés, no pés é que dá. No pés dá. Tás no gozo. Não dá nada. Não dá nada. Tem. Bom, aqui nós vamos com Juventus, sempre uma equipe worth watching, e eles podem ser pressionados bem forte aqui. Manchester United, colocando esse atalho bem. O referee teve um bom olhar para isso, decidiu que é apenas um atalho depois do atalho. Fogba, tentando encontrar um caminho aqui, provando um caminho. E aí vai o cross. Bem, a bola merece uma resposta melhor de seus atalhos no meio. O Manchester United já não é o que é, já não é o que é. Há uns, sei lá, uns 15 anos atrás, era Real Madrid e Manchester United. Parecia que não havia mais nenhum equipe. Mas hoje em dia já há tantas outras. Morgann Schneiderlin. Ataque building para Manchester United. Isso aí. Há tantas outras. Ele for o qual. É um desafio. É uma hora da metadeira e o score é 0-0 aqui. Bem, ele foi no... 4.4 Vão! Como certo mim, ele vai ficar com o meu! Ele vai Marco e a Fedora para o segundo partilho de Manchester United. Chris Smalling O Mourinho nunca mais vai ter uma época como teve no Porto e no Inter de melhor um ponto. Ele pode ir para o Real Madrid do trabalho, pode ir para onde quiser. E ele já não vai ter o sucesso que teve com o Porto e com o Inter. Sim, com o Chelsea, exato. Exatamente, com o Chelsea. Eu agora nem me... Juventus, faça a vantagem do refereiro e faça-se. Bem, este ataque tem um pouco de menina para ele. Juventus vai ter o sucesso. O Cresce voltou para lidar com aquele incidente anterior. O Yellow Card. Ele é um dos meus favoritos do UFC. Ele não perde muito, este garoto. E aqui vem o header. E uma score agora. Celdo Dros Almeida um pouco mais, porque no ponto mais menor. Ele nunca perder dinheiro. Tá bem ou menos, vai ter acesso. A verdadeira. para manter o futebol, agora o Ibrahimović, então é como essa equipe pode jogar, sustentado atacante futebol, mas quando eles perderam, como eles fizeram agora, é só um risco de que eles possam sair, António Valencia, e agora é com o Wayne Rooney, aqui é o campeão de atacar, e eles passaram o caminho para uma boa posição aqui, e agora eles perderam a concentração, perderam o futebol também, e eles precisam de trabalhar para tentar voltar, é uma boa maneira de lutar o futebol atrás, rapidamente pensar, que é isso? O goleiro para fazer esse tipo de golfeira. 20 minutos de 90 ainda para jogar. E vai ser um jogo aqui. Henrik Mkhitaryan. Clogback. Eles estão se espalhando longe aqui. Uma chance de ter um pouco de força para esse ataque. Come in com um ataque. Miralem Pjanic. Sami Khadira. E foi campeão. E foi campeão trouvê-lo. E mesmo. Olha, a segunda época foi uma tragédia, mas ele foi campeão e isso era o objetivo do Chelsea. Quer dizer, não sei como dizem que ele não deveria ir para lá quando conseguiu fazer o Chelsea campeão outra vez. Quando o dinheiro fala mais alto... E Herrera, Morgan Schneiderlin, Manchester United moving into the attack, keeps it going. Here's a chance, but he's had a go. Bom, se você não achar um ticket, como eles dizem, e é um bom prazer por ter um crack. E aí 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 Sabes o que é que ele fez? O Mourinho, para já, é que ele envolve milhões ali, só para ele regressar ao Chelsea. Ainda por cima, era uma oportunidade para ele voltar à Premier League, e tipo, se redimir, e se redimir, e se calhar para se redimir pelo que se tinha passado. E a verdade é que ele cumpriu o objetivo e ponto. Depois, na época seguinte, foi um desastre, mas paciência. Ele cumpriu o primeiro objetivo e olha, agora está no Manchester 3 e 9. Nem todas as épocas são boas também. 3 e 9. Nem todas as épocas são boas também. Olha o dia o que já foi. Estou ok, estou ok. Que gola. Eu não vejo futebol, por isso vocês estão à vontade, isso que eu não tenho a fim. Só veias quando o moronho estava no curto, não era? Uma maravilhosa organização comercial. Eu disse, eu vou fazer o dinheiro, mas spending isso é difícil para o clube agora, não é? E ainda tem o mesmo pool de jogadores que você tem que pedir para. Ah, já saibou. O que é isso? E já passou o comando ao Diogo? Não dá, não dá Ah, não dá Ah, então eu tinha dito que não dava Não gostar, não gostar Não gostar Não gostar Não gostar Não gostar Mas olha Mas a seguir Mas a seguir Mites então o 16 e vais ver a de frente A seguir A seguir Mites o 16 e vai ver a de frente Não moro Não moro Vá, vá-se fazer aí umas potrocinóis no 16 Sim, potrocinóis Sim, potrocinóis Deve ter que eu poder estudar de lado De morar aí Boa fã Não, aqui E tu a jogar aqui demos? Não, não é uma competição Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí O olho eu estou no entalho E aí Já presto essa cara ou foi fã? Boa fã Só aparece Só aparece um moronho aqui Só amanhã O meu também vai a meio O meu também vai a meio O meu vai a meio rapaz Não esqueci de ver nada Boa fã Não, não. E aí Olha... Pharaoh Ent firefight Faz avão Oh, eu amo always! Always! Faz always! Faz always! Não há segredo... Ah... Não há segredo... Este tá cá a segredos, é que não há segredos, ah não. Olha, não sei se deixaste ver o gol, Pedro. Oh, estás a ver o live stream? Sim, sim. Vamos saber... Ah, bom, eu nem esqueci o que é que eu vou jogar aqui. Ah, Rocket League! Ah? Não houve tempo para fazer a dança. Olha, DG. O que é isso? O que é o Rocket League? O que é o Rocket League? O Rocket League? O Rocket League? O Rocket League? Ah... Ah, esse é um jogo que é preciso estar com... Quase a hora! Eu acho que o Tui vai achar uma certa. Foi uma boa jogação... Até que eles... Ah, o referee? Ah... 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 Ele está com a desculpa... Ah... 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 Vai retompa o gole. Como vem tudo! Ah... 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 Esse é o Wesley! Vamos lá. Ah... Ah... A versão da Playstation delay de 8 megabytes. Sim, já, já. Como é que esses irmãos na Mãe têm em inglês mesmo? Desculpe. Arzina Mãe. Arzina Mãe. Arzina Mãe. Isso é um exercício de paciência quando eles tentam pegar uma... A força para o bolo. Um pouco de pressão. É assim que ele saiu. Olha, mas maçã, onde é que é? Aqui não percebeu. Vai, sai, tem... Ah, mas aquele tem o desenhém, aquele tem o desenhém de um armazenamento. É a gestão do armazenamento ou não sei o que, management. Ah, já vi, storage... Management. O que eu acho? Todo mundo está preparado. Já está, tem, brigando. E num instante, eu vou... Um pacote de dor, olha. Mas se nós puderíamos que ele ia para o bar. Mas se nós vamos fazer o bar, se nós vamos fazer o bar. Um... 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 Beco, ele é assim, bolando de cabeça. Imaginando se este é de proposta ou... Ah, estava no goleiro. Olha, estás em caladão, parece que... Rapaz, veia, sabes uma coisa, Diogo? Eu, no meu serviço, tenho boi portugueses e a gente, às vezes, começa a dizer palavras em inglês. É porque gusadas, estás a ver? Tipo o que o nome disse agora. Rapaz, aqui deu uma gusada, não é? Patience é o nome do jogo, no momento. Ou, good through ball. António Valencia, faz um desafio aqui. Parece muito bom, mas o movimento caiu. Não, não, não. Força o ataque agora. Oh, é que foi cortado pela defender antes de o cruz chegar. Diaia Toure. Clichy Good, clean tackle Antonio Valencia Looking to play his teammate through Some position from Manchester United Coming off the bench Number 24 He's got a moment to play He's got a moment to play He's got a moment to play He was just united Number 46 There's the board There'll be two added minutes There will be a minimum of two minutes Manchester City Get the result here they wanted They've won They've got all the rights Of bragging around the town now By this victory Over their neighbours Look at Guardiola A complimentar o Moronho He's going to be hiding at home I think for the next three days A cena dos treinadores So fez And you already have an end of the century? A cena dos treinadores No 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 Não cansa meu, se tivesse ai um a fazer um campeonato zen ou esse, agora esguar assim sem objetos É por acaso também os dimens e façam do jogo e depois já faz, dar uma manha Já dá de... vai, está na hora de jogar outra coisa Já estou a jogar GTS mano E vai sim mesmo GTA zen, já vou entrar Também ganha, eu vim também ao Drive Club E depois igual tem que...